Você é? Eu sou. Eu sou, então. O quê? Você foi porque você achou bonitinho o nome. Eu não achei bonito o nome. Eu não achei bonito o nome. A tia é daquele que segue tendências, modas. Mas eu sou teu fã, então se tu é, eu sou. Ah, que bom, velho. Então, tudo certo. Nós somos, então, nomofóbicos. Nós somos nomofóbicos. Meu Deus, eu sou teu fã, menino. Obrigado. Poxa, te amo, te amo mesmo. Sabe, eu andando na Rua Nova, eu pensei em te encontrar e te encontrei. Como foi isso? Eu vim da Rua Nova. Hoje, agora? Agorainha. Mentira. Foi. Intuição feminina. O dedo da mente. Sintonia. Sintonia. Menino Carlos, impressionante. Quer dizer que nós temos sintonia. Muita sintonia. É, como diz assim, é afemidade, não, afemidade não. Não, tem nada a ver com... Afinidade, afinidade, isso. Por que rosa? Eu achei que o rosa combinava com o tom da sua pele. Oi? Cuidado pra usar e não gostar. Se acostumar, virar rotina. Eu não disse que o tom do salto ia combinar com o tom da sua pele. Já deu tempo de soltar a pantera. Eu já era solta, já. Pantera já era solta. Já era solta. Solta aí a pantera pra gente. É tudo solto. Só precisa você se soltar mais. Você tá muito... Eu preciso me soltar mais. Precisa. Preciso soltar a pantera. É tudo o que é seu aí que você já é solto e tá se escondendo. Só pra... Você está amando, tá de salto com essa lag. Você vai soltar a sua pantera que é lá dentro de você. Me pega essa agora, Davi. Não, peguei não. Mas pegar vai gostar. Eu e você, assim, ao som de um boleiro, pra lá. E mexe, remexe, se encosta, se encosta, se abre, se mostra pra mim. O que é que você quer saber? Fale. Fala, meu amor. Fala o que você quer saber de mim. Fala. Mostra o dedinho, o dedinho, o dedinho. O dedinho. Tá bom assim? Tá bom assim. É esse dedo? É, o dedo indicador. Entendo bastante de dedo. Eu faço tudo o que você imaginei. Esse dedo tem milha utilidade. Você faz o que com esse dedo indicador? Isso são coisas que as pessoas comentam, mas que às vezes... Existe caixa de segredo. Existem homens que não mostram, mas que tem grande. Obrigada. Na pesquisa eles têm um... Um negócio meio... Ah, é? Nossa. As pessoas muitas vezes falam assim que você ter um pé grande é porque tem um dote grande também. Tem um dedo da mão grande também vai ter um dote grande também. E isso não constata. Tu calça é quanto? Trinta e nove. Trinta e nove. E aí? Tás bem dotado com esse tamanho do pé? Não é? É relativo, né? Tem pessoas que têm um pé quarenta e quatro e tem um... Um mínimo de dote. Não é? Não é? É muito relativo. Sua preferência é o quê? Negão? Sarado? Não, eu gosto de brancos. Ah. Tipo você. Adoro essas coisas. Muito. Adoro. Eu vou. Minha cara safada. Tô doido por tudo isso. Sem palavras. Sim.